Olá pessoal, aqui é o professor Grins do canal o matemático.com e neste vídeo vamos dar prosseguimento ao curso de nível superior de física 1 vamos então falar nesse vídeo uma coisa muito importante para a física que é a medida, a física necessita e sobrevive medindo e comparando coisas então vamos ver aqui nesse vídeo uma historinha para dar um embasamento de como surge a ideia de realizar medidas são situações que aparecem na nossa frente e nós começamos a ter ideias de como medir e comparar eu tenho aqui um personagem que eu criei chamado Igor e ele é proprietário desse lago só que o lago é barrento e ele acha que colocando areia aqui seria melhor para os seus filhos tomarem banho Igor foi procurar o seu Madruga e fez um acordo Madruga traz um monte de areia e ele vai dar um carregamento de galinhas então foi feito um escambo entre os dois Desta forma o Igor ficou com seu monte de areia que ele queria e o seu Madruga levou um carregamento de galinhas ambos estavam satisfeitos com o acordo porém começou a acontecer uma coisa muito desagradável cada vez que seu Madruga vinha ele trazia um monte menor uma vez que não tinha sido especificado qual era o tamanho do monte mas ele levava sempre o mesmo número de galinhas Igor então resolveu reavaliar o acordo que tinha feito ele sugeriu então ou até impôs que ia usar uma panela para medir a quantidade de areia que Madruga trazia e cada 20 panelas cheias ele ia receber uma galinha e seu Madruga foi obrigado a aceitar então a partir daí se enchia a panela com areia e despejava no montinho depois se enchia de novo e despejava no montinho depois contava quantas panelas carregadas foi necessário para descarregar todo o reboque a partir daí estava nascendo a primeira unidade de medida uma vez que naquele local não existia quilograma não existia metro, não existia grama, não existia nenhuma unidade de medida então se criou a primeira unidade de medida chamada uma panela unidade de medida padrão de volume ele estava medindo volume a panela tinha que ser sempre a mesma não poderia mudar de panela com volume diferente porque é a unidade padrão então colocando aqui Madruga trouxe 250 panela de areia panela é singular como se fosse quilogramas, como se fosse metros não se coloca essa isso significa que aquele monte de areia tem o equivalente ao volume de 250 panelas mas numa outra realidade paralela um outro Igor resolveu fazer a medida usando uma pedra bem pesada colocou a pedra de um lado e foi enchendo aqui a bacia de areia até que ficasse no mesmo nível quando ficar no mesmo nível ele tem certeza que essa areia tem a mesma massa que essa pedra a partir disso ele despeja a baciazinha no monte e novamente retorna a carregar bom, uma pedra agora é a unidade de medida padrão de massa e não de volume então temos uma unidade que mede massa vamos interpretar o que seu Madruga trouxe da primeira vez trouxe 250 pedras de areia novamente no singular isso significa dizer que o monte de areia tem a mesma massa que 250 daquela pedra não pode trocar pedra tem que ser sempre a mesma então é isso que quer dizer que o monte de areia pesa 250 vezes mais do que aquela pedra bom, aqui o que nós temos é uma outra realidade onde o Igor usou a massa do seu corpo como unidade padrão é unidade de medida de massa mas usou a massa do seu corpo então ele senta do lado, bota a areia do outro lado e despeja ali depois ele vê quantas vezes ele precisou fazer esse transporte um Igor então é a unidade de medida padrão de massa ele usou a massa do corpo dele isso não é muito bom porque o Igor pode comer um dia um churrasco muito pesadão e um outro dia ele pode estar mais leve porque o corpo dele não é um padrão que se mantém sempre com a mesma massa mas acontece dessa forma o Madruga trouxe 85 Igor de areia ou seja, aquele monte de areia tem o mesmo peso, a mesma massa que 85 Igor em uma outra realidade temos a seguinte situação um de novo o mesmo Igor, seu Madruga aqui tem uma mola e aqui tem um cesto vazio quando ele está cheio ele vai deformando até chegar no chão e aí tem uma quantidade chamada x então toda vez que esse x for completado tem que chegar a essa distância x nós despejamos a areia no monte e novamente carregamos e aí nós contamos quantas vezes nós precisamos encher e descarregar aí agora a nossa unidade é essa deformação chamada x então 1x é a nossa unidade de medida padrão seu Madruga trouxe 150x de areia ou seja, aquele monte de areia deformou 150 vezes aquela mola esta historinha foi só para mostrar que medida nada mais é do que comparar uma quantidade com uma outra quantidade padrão e temos várias maneiras de realizar isso então fica a mensagem física não é privilégio para seres iluminados qualquer um que acreditar poderá fazer coisas maravilhosas deixo também o recado que já estou organizando os vídeos das demais físicas de nível superior também lembrando que tenho muitos tópicos de física de nível médio à disposição de vocês basta digitar a gringos e o tópico de interesse então com isso aguardo vocês no próximo vídeo olha aí e aí Obrigado.